Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite A Belia e Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo Turma, eu postei nas minhas redes sociais os móveis com reaproveitamento de CD Então muita gente entrou pra perguntar, até ligou pra mim, entendeu? Pra perguntar como é que fazia, que queria saber o Passo a Passo Tinha um monte de CD em casa Então o que eu fiz, resolvi fazer um passo a passo de como é que você faz esse lindo móvel Eu aproveitei tudo que eu tinha nesse de casa e eu não comprei absolutamente nada Você também pode ter aí alguns penduricais, algumas coisas pra vocês enfeitarem Eu vou ficar ótimo, 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 ótimo Então faça, faça esse reaproveitamento de CD Vou ensinar aqui como é que eu fiz, como é que eu furei, como é que eu colei, como é que eu coloquei, como é que eu fiz o acabamento Faz as peças Então me acompanhe pra vocês aprenderem a fazer um lindo móvel E Natal tá chegando, então aproveita pra fazer um lindo móvel de Natal E enfeitar sua porta, sua varanda, sua árvore Com esse monte de móvel de CD que você tem aí, tá certo? Pode fazer personalizado Eu fiz na sublimação Você pode fazer com qualquer tecido É só colar, não tem bicho de sete cabeças Então me acompanhe, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu posso me seguir nas redes sociais, hein? Então, quem tá me seguindo, coloca aqui embaixo Tô seguindo, Cláudia Entra lá nas minhas redes sociais e me acompanhe Porque não tem produto só meu Tem produto de todas as minhas artesãs lá na loja, entendeu? Então, uma variedade em contato de artesanato Pra você conhecer e tomar ciência sem ser a costura criativa Tá certo? Então, vamos lá, vem Vamos lá Mandaram mensagem pra mim que eles queriam saber como é que se aproveitava o CD pra fazer, né? Esse móvel aqui Gente, é muito fácil Mas muito fácil mesmo Então, eu vou fazer um passo a passo aqui rapidinho Pra vocês aprenderem como é que faz essa parte aqui Nós vamos precisar de material, gente Ó, um CD Qualquer CD, gente Aquele CD usado que você tá aí Aquele CD que você não ouve mais Qualquer CD Tá? Novo, velho, usado Tanto faz Você vai precisar de algo pra decorar aqui Eu tô usando isso aqui, gente Que é enfeite que você coloca em vestido Eu tenho muita coisa disso aqui Mas você pode usar uma cianinha Caso você não tenha cianinha Eu acho que é mais em conta do que esses bordados aqui Pra você colocar aqui, ó, em volta Se você não quiser, gente Você pode fazer com a tesoura de picotar, tá? Corta aqui maior E depois você vem com a tesoura de picotar E faz aqui, ó O acabamento Tá? Vai precisar de cola Eu tô usando a cola de silicone Não usa, gente A cola de silicone quente Por quê? Porque a cola de silicone quente Ela deixa a cola muito grossa Então, ela não espalha direito Então, usa cola de silicone fria Porque vai demorar mais tempo pra secar Mas você trabalha melhor com ela Tá? Você vai precisar De algo pra fazer um furo no CD Eu uso ferro de soldar Tá? Mas você pode usar E outra coisa que você tem aí Um tassel Tem vários tamanhos desses tassel, gente Tem fininho e tem grosso assim, ó Eu tô usando o que eu tenho Tá? Uma agulha E o material pra você enfeitar Eu tenho muita coisa disso Eu vou misturando e fazendo Uma bagunça aqui, ó Tá? Até formar isso tudo aqui, ó Tá certo? E o fio de nylon Que a gente precisa Espessura do fio de nylon, gente Tanto faz Quanto mais grosso, mais resistente Mas isso aqui não é uma coisa Que você vai exercer Uma atração sobre isso Então, precisa ser aquele mais grosso E isso aqui, gente Isso aqui é de cortina Tá? Pra você passar a cortina aqui, ó Então Você compra isso Pacote fechado Né? Mas o que é? Acho que é só isso E uma agulha, né? Que você precisa pra passar aqui, ó Dentro dos bagulhinhos Aqui você precisa de uma agulha Então, vamos lá Ah, e o principal Isso aqui, gente Eu fiz sublimado Vocês sabem que eu tô fazendo sublimação Então, eu fiz sublimado E eu coloco o que eu quero aqui, ó Mas vocês podem fazer Por exemplo, olha só Vou dar um exemplo pra vocês Olha só esse tecido aqui, ó Vocês podem chegar aqui, ó E colocarem aqui, ó Ó Vai ficar muito bonito Um tecido de Natal Entendeu? Um tecido infantil Uma faixa que tem alguma coisa Entendeu? Vocês podem colocar Essa aqui desse lado Aí você vira o CD E bota esse aqui do outro lado Também vai ficar muito bacana Tá bom? Então, vamos lá Já fiz a sublimação aqui, tá? Isso aqui é do olho grego Agora eu vou chegar aqui, gente Vou fazer aqui uma marcação aqui, ó Ou já colo aqui direto Tá? Posso chegar aqui E já colar aqui direto E depois eu recorto Tá? Calculo aqui o meio Ó O que que eu faço aqui, gente? Eu marco aqui, ó Onde que eu vou fazer o furo Tá? Porque eu vou fazer o furo agora Então eu marco aqui Eu boto aqui na placa E marco o meio Vocês devem estar se perguntando Como é que eu acho o meio disso, né? Porque eu preciso de um meio em cima E um meio embaixo Ó Tá? Então eu boto aqui na placa E marco os quatro cantos, ó Pronto Já tem o meio Então eu vou lá agora No ferro de soldar E vou fazer um furo aqui E um furo aqui Ó Aqui o ferro de soldar Vou fazer um furo aqui Gente, uma distância aqui, ó Ó Tá vendo? Um furo aqui E outro furo aqui embaixo Feito isso, gente Você já tem aonde passar, né? O O nosso fio Feito o furo aqui Gente, se ficar aqui grosso Aqui vocês tiram, tá? Mas não tem necessidade não Ó Já passa aqui tranquilamente Aí, ó Ó Tá? Agora que eu vou vir Com a peça aqui, gente Colocar aqui em cima Ó Bota contra a luz Porque aí você vê, tá? Se você botar contra a luz Aqui não vai dar pra ver Quer dizer, até dá lá Você vai saber se tá mais ou menos No meio E se o dizer Ele está de acordo Com o furo Que você fez, né? Porque o furo É o furo pra cima Tá? Gente, eu acho que eu Ó Ó Ó lá Tá? Então eu vou Colar aqui Essa parte Espero secar Depois eu colo Do outro lado Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo Tudo que eu posto, tá? E me seguir, gente Nas redes sociais Pra vocês saberem lá Tudo que tá entrando na loja As outras artesãs O que que elas fazem Só me seguir Tá tudo Tá tudo aqui embaixo Tá? Como é que eu faço Isso aqui, gente? Ó Muito simples Passo cola aqui, ó De preferência Ó Passo cola aqui na borda Bem na borda aqui, ó Ó E depois eu espalho a cola Dentro Mas aqui na borda Pra ela ficar bem segura, tá? Cuidado pra não tampar o buraco Aqui com a cola E depois eu passo Aqui em volta Ó A cola quente, gente Só em você fazer isso aqui Ela já tá dando bolha Aqui, ó Aí não dá muito certo Aí agora eu vou vir aqui E vou colocar Essa parte aqui, ó Tá? Com esse buraquinho Aqui pra cima Eu vou ter que usar A luz aqui, ó Ó Tá vendo? Aqui, ó O buraquinho tá aqui em cima Aí você mexe A cola quente não daria Pra você mexer ele aqui, ó Pronto Agora a gente deixa secar Pra depois manusear O outro lado Aí, ó Bom? Aí, turma, ó Agora eu vou vir com o outro aqui, ó Tá? Com a partezinha pra cima E vou colocar aqui atrás, ó Aqui tá o furo Já passei uma agulha aqui E agora eu vou me certificar aqui, ó Vou olhar assim Contra a luz Gente, aqui não vai dar pra ver Mas contra a luz Dá pra você ver certinho, tá? Se tá tudo direitinho Aí passa a cola de novo E cola E espera secar Pronto, gente Feito isso Ó, turma Pra você ter noção Se tá certinho Enfia aqui uma agulha Alguma coisa aqui, ó Pra vocês colocarem assim, ó E verem se tá certinho, tá? Ó Que às vezes pode ficar torto São detalhezinhos Bem, turma Agora você vai vir aqui E cortar Rente ou ceder Tá? Ó Rente aqui é o ceder Se for com a tesoura de picotar Vai fazer a mesma coisa Só que você tem que deixar um espaço Por causa dos dentinhos da tesoura de picotar Tá? Se quiser você bota assim contra a luz Pra você poder enxergar Ó Pronto Aí Viu? Você vai começar a enfeitar esse ceder Porque isso aqui, gente A gente passa por último Isso aqui, ó Você bota por último, tá? Então vamos lá Tamanho Da Do fio Se você não sabe qual o tamanho que vai ficar Deixa um tamanho grande Ó Eu uso uma fininha Essa aqui Deixa eu ver 0,30 milímetros Tá? De nylon Pega uma agulha E calculo aqui Mais ou menos o tamanho, gente Que é a ida e a volta No ceder, ó Ó Eu vou e volto Enfio aqui, ó Onde eu já tinha marcado o buraco Faço um nó Deixando sobrar um pedaço aqui, ó Deixa sobrar aqui, ó Pra ficar um negócio bem seguro, né? Porque isso vai ficar pendurado Então eu preciso de um acabamento aqui bem forte Ó Faço aqui Agora Gente Agora eu vou mesclando as peças aqui Eu vou tentar o azul Né? Porque eu tô trabalhando com azul Eu vou ver se eu consigo achar aqui uns azuis Pra poder Azul e branco Pra poder mesclar aqui Aí vai de acordo com o que você Acha melhor fazer Tá? Eu nem tenho muito azul, não Por isso que eu boto vermelho Achei um azulzinho diferente aqui Um branco Azul Esse azul aqui é muito fininho Vamos ver Ó Um grandão aqui E você não precisa fazer a parte de cima Ou a parte de baixo, não Você pode fazer Do jeito que você quiser Bem, gente Eu separei aqui umas aqui, ó Azul e branco Vou começar com uma azul Ó E agora eu vou intercalando Azul, branco pequeno Branco grande Ó Tá fazendo do jeito que você achar melhor Ó E vai subindo Até mais ou menos, ó Fiz o que? Com o quanto? Deixa eu ver aqui Quantos centímetros tem Tem de altura Gente, é de acordo com vocês, tá? Aqui, o meu tem mais ou menos Mais ou menos 10, 12 centímetros de altura Aí o mesmo jeito que você colocou em cima Esse aqui é muito apertado, tá vendo? Muito apertadinho Não vai dar pra Pra colocar Porque não vai passar no buraco da agulha Tinha que ter mais cores Mas não tem Vamos improvisando mesmo Se você tiver aquelas pedras grandes, gente Assim, ó Cadê? Pedras assim grandes, ó Ou maiores Pode botar que fica bonito também Então não precisa ser essas pequenininhas não É que eu só tenho essas Ó Bem grandona Tá vendo? Como é que as grandes ficam bonitas? Como é que eu não tenho? Você não usaria grande Ó Agora que eu venho com esse aqui, ó Passo Se eu quiser passar duas voltas Eu passo E agora eu vou enfiar ao contrário, ó Vou vir aqui, ó E repassar aqui, ó Tá vendo? Em todas elas Por isso que o buraco não pode ser, gente Muito apertado Senão não vai passar Ó Se a linha for grossa, gente Você pode terminar lá em cima, tá? Faz um acabamento lá em cima e termina Não precisa repassar Ó Vem aqui, ó Vem aqui Agora eu faço aqui um acabamento aqui embaixo Não deixe isso aqui, gente Muito esticado, não Porque tem que ter uma malebilidade Senão ele fica muito tenso Tá? Ó Vou enfiar aqui de novo no buraquinho Ó Vou puxar Pra não ficar sobrando Muito nylon Nem muito lá Nem muito cá Pra não ficar muito rígido E agora eu faço o acabamento aqui E selo com isqueiro Tá? Corto Vou vim com esse pedaço aqui, gente Ó E vou entrar aqui de novo Simplesmente pra dar um acabamento aqui, ó Dentro da peça aqui, ó Passo aqui Pra ninguém ficar vendo aqui, ó Vou até onde der Não precisa entrar ali em cima, não Vou até onde der Pronto E posso cortar aqui, ó Aqui eu queimo A parte de cima, gente Aqui, ó Já tá feito Agora eu vou repetir Esse mesmo processo Aqui na parte de baixo E por fim Eu faço o acabamento Então, ó Vou começar aqui o processo Aqui Quando tiver chegando Aqui na hora do tactel Tactel, olha só Na hora do tetacel Aí eu mostro pra vocês Bem, turma Terminei a sequência Aqui embaixo Eu ia colocar Esse azul Mas esse azul Aqui ele não tá passando Dentro das miçangas Porque ele é muito grosso Então eu vou colocar Esse preto aqui Que é o único Que eu tenho aqui mesmo Então vai o preto aqui, ó Passei aqui, ó Tá vendo? Agora eu vou fazer Com que essa cordinha aqui Passe dentro disso aqui, ó Por isso que os buraquinhos Tem que ser maiores, ó Vai ficar Se você quiser deixar pendurado assim Pode, gente Mas eu achei que assim, ó Fica mais bacana Ó A pontinha passar por dentro Tá vendo? Ó Viu? Aqui, ó Então você vai Repassando tudinho E fazendo a cordinha Do tassel Passar aqui dentro Ó Ó, aí Viu? Viu como é que fica bacana? É o pulinho do gatinho Esse Um Ó Pronto Aí, ó Ele passou todinho aqui dentro Agora a gente vai descer E finalizar, ó Tá? Vamos descer aqui Até lá embaixo Dá um nó E finalizar Como eu falei Sem deixar A cordinha muito esticada Esse aqui eu exagerei Deixei muito Muito fio Mas é bom que é mais fácil pra trabalhar Com fio grande assim Ó Passar aqui por dentro Dá um nó aqui de novo, ó Se você quiser Esse fio outro aqui Você também não precisa cortar não, gente É só passar de novo Ele dentro das bolinhas Tá? Ó Verifica se tá muito esticado Se tiver Dá um pouquinho de folga E vamos passar aqui de volta Até onde você achar que tem que ir Ó Dali pra lá vai ser difícil, gente Porque tem o tassel ali, tá? Aí você pode cortar aqui Porque ele não vai soltar mesmo Pega a outra ponta Se você quiser E passa de novo Se der, né? Porque o buraquinho tá enchendo, né? Se não der Você faz o acabamento E queima Ó Vamos ver se vai dar pra passar Ó Passou aqui um pouquinho Vamos ver se dá pra passar mais Ó Aqui Tá? Tá? Você pode cortar aqui, ó Não precisa nem queimar, ó Você cortou ali Tá pronto aqui, ó Aí Agora vamos fazer o acabamento Guarda tudo, gente Por causa da bagunça E vamos fazer aqui o acabamento em volta Pronto, gente Agora a cola, ó Você vai passar em volta dele todinho Só em volta, tá, gente? Vai vir aqui, ó Cortar aqui um pedacinho na diagonal Ó Eu faço o acabamento aqui embaixo A cola fria Você pode manusear isso aqui De acordo Com o que você quer Entendeu? Então você cola primeiro Depois você vai vendo se tá certinho O que você fizer desse lado, gente Você vai fazer do lado de lá Chegou aqui, ó Você corta na diagonal Pra fazer o acabamento certinho Pra encaixar aqui a diagonal Aqui você não cortou pra cá? Aqui você vai cortar pra cá, ó Aí você fecha aqui, ó Ó Viu? Tá vendo como é que tá torto? Então agora você vai ajeitando aqui, ó Na mão Você vai ajeitando Por isso que a cola de silicone é melhor, gente Sem ser a cola quente Cola fria Ó Tampando as beiradinhas que fica aqui, ó Ó E fazendo o círculo aqui perfeito Aí Tá vendo, ó Aí Vou fazer o outro lado E já mostro pra vocês prontinho Bom? Gostar Passo a passo Vá pute e vúpede Não foi? Rapidinho Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Me seguir, gente Nas redes sociais Que tá tudo aqui embaixo, ó Instagram Facebook Tá? Vocês me seguirem E saberem tudo que tá acontecendo Na loja Diariamente Que eu posto vídeo diariamente Então me segue lá E você Se gostou Dá o like Se não gostou Dá o like também Tá? Pra eu saber De onde é que tá vindo Essa Essa Movimentação toda Tá? Então você diz Se você gostou Se você não gostou E se você tá fazendo O nome de CD Bota aqui embaixo Nos comentários Olha só O que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Né? E o que eu acabei de fazer Aí, gente Olha Tá vendo? Como é que ficou Muito fofo Ó E você pode fazer Do jeito que você quiser Gente Não tem bicho de sete cabeças, não Fácil Rápido Bonito Eficiente Decorativo Tudo que você quiser Ó Você encontra aqui Nesses móveis aqui Então não deixem de fazer Não deixem de me seguir Tô esperando com vocês Vou ficando por aqui Um beijo Lindo No coração Olha só o coração O coração tá bem torto Aqui, peraí Vamos fazer aqui O coração direito No coração De todos vocês Eu fui Mas eu falo Tchau 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 Tchau